Música Se tem coisa nessa vida que a gente tem ódio, é da maldita papada. É sobre isso que nós vamos falar hoje, direto aqui da Clínica Quiven, do Dr. Carlos Quiven. Incomoda, é do Dr. Incomoda bastante e é um assunto assim que, às vezes, não se fala muito, mas as pessoas se incomodam muito. Então, assim, a papada ou a flacidez cervical, como a gente costuma falar, é o resultado do efeito do tempo, o envelhecimento que ocorre em todo o rosto, mas na papada, às vezes, fica mais estampado, que aquela pessoa sofreu um certo envelhecimento. E muitas vezes a pessoa cuida bastante do rosto, usa protetor solar, faz exercício, ela tem um cuidado com o rosto maior, mas o pescoço, muitas pacientes dizem, olha, o pescoço eu não sei o que fazer, eu estou sentindo ele piorar e eu não sei o que fazer. Então, assim, existe uma série de tratamentos. Basicamente, alguns tratamentos não cirúrgicos e tratamentos cirúrgicos, tá? A gente tenta levar até onde se consegue com tratamentos que não precisam de cirurgia. Existem fios de sustentação que podem dar uma tensão nessa região. A gente pode fazer pequenos preenchimentos que vão sustentar um pouquinho mais a linha da mandíbula aí e causar um estiramento dessa pele. Se o problema é mais gorduroso, né? A gente pode fazer injeções de desoxicolato, que são produtos que vão derreter essa gordura aqui embaixo. E quando a flacidez é um pouquinho maior, a gente faz alguma modalidade de uma plástica de pescoço. Existem mini plásticas bem pequenininhas que se fazem atrás, com uma cicatriz atrás do queixo, com uma leve tração, resolvem problemas iniciais, com uma flacidez um pouquinho maior, mas que sim não seja uma flacidez maior. Em caso onde existe muita pele, a gente parte para alguma modalidade de plástica do pescoço, que pode ser feita junto com o rosto ou não. É muito comum a gente fazer uma plástica de pescoço, cicatriz atrás da orelha, onde a gente consegue uma tração bem boa da região cervical, e o paciente simplesmente parece que não fez nada, porque o rosto não foi mexido, e o pescoço se resolveu. Então é muito comum tratar o pescoço de maneira isolada ou em conjunto com o resto do rosto. Há solução. Então a paciente tem que procurar profissional, porque assim o pescoço, quanto mais tarde ela for se preocupar com isso, mais intenso fica o problema. Então assim, o pescoço é bom tratar logo que a flacidez começa a aparecer. Semana que vem, mais dicas de cirurgia plástica direto aqui da Clínica Cuíven com o Dr. Carlos Cuíven.